Ah, de noite ele chega uns... bem assim. Ah, agora a gente quase fica muito confortável, tá louco? 17 passa frio. Então, não sei como é que pegar uma secundária, sabe? Pra mim é dois. Um é uma, dois é outra. É que tem... na granada... Não sei onde é que tu tá, mas eu sei que eu me bati um pouco na granada, por isso tu tem que segurar a granada. É, não, eu vi, eu entendi a granada. Eu fiquei pensando tensão na conversa, eu percebi o que ele falou. Agora eu não sei o que é. Eu estou preparado para a luta. Ei, e agora, eu não pedi por ser o Bess, eu trabalho por ela. Eu não tenho outra arma, meu viado. É, eu vou jogar BF. Ô, fantasma, tu viu o modo novo de jogo do BF? Não. Ah, outro lixo. Ah, mas quando é que saiu, quando é que saiu, de onde é que tu viu isso? Ué, hoje, mas hoje, por isso que não tinha conquistão de detalhes. Hum... Um... Vamos ... O que é isso? Os caras tem um foguetinho no rabo. O que é isso? Os caras tem um foguetinho no rabo. Mas o guard é ruim mesmo. Vamos ver. Você está jogando com Commander Bills? Eu estou fazendo armamento. Pegar o botão. Abre onde está. O tubo deve abrir. Vamos gravar o combo. Isso aí é a porra do pobre futuro. Tem um carro chato. O novo arco está distante. Eu não peguei a porra de uma arma, velho. Isso aqui não cumpriu. Não terminou a ligação. Scanando a área. Agora todo jogo tem esse modo agora, meu Deus. Eu vou fazer um Need for Speed assim agora. Tu sai no meio do mato e acha os carros. Fale com Pathfinder. Onde é que eu acho Pathfinder? Ele aparece amarelo no mapa. Tem que subir lá em cima não. Vamos lá. O micro da loja ficou ligado, velho. Obrigado. O que tu falou? O micro da loja ficou ligado. O micro da loja ficou ligado, né? 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 Mas já tinha terminado o download, né? Ok, líder. Download. Já, já. Do jogo já. Aqui é minha conta que ficou logada lá. Eu derrubei ela agora. Aqui é uma área. Vamos reposicionar aqui. Calma aí, André. Agora eu não ouvi o cara falar também. O que eu faço aqui, velho? O que eu tô fazendo aqui, velho? Uh, rapaz. Agora entendi. Vamos reposicionar aqui. Vamos reposicionar aqui. Scalando a área. Confira no antigo. Que legal. Vamos lá para o outro lado. Descubar aqui. Ópticas aqui. Sniper. O que é que faz isso aqui, velho? Nós dizemos que nos movamos aqui. Teu pai botou então um... Como é que os caras chamam que ele caminhou lá o... Como é que é que os caras chamam que ele caminhou lá o... 15 e 13? Não, não. Tem um nome nas varreadas que os caras chamam que ele caminhou. Como é que eles chamam? Vamos ver aqui. Como é que eles chamam que ele caminhou lá? Que eu chamo de Muriçoca. Botou para abrir aqui. Aham. Mas tem até direção hidráulica. Sim, mandou botar. Sim, mandou botar. Ah, trio massa. Descubar aqui. Um minuto até o próximo. Vai se desfazer, ele vai comprar outro. Vai se desfazer. Vai entrar em depressão. Tomara que não. Ter cuidado. No chão da luz com os caras. Temos um dinossauro gigante nesta troço. Que legal. Seria legal até ele matasse a gente. Não me nearer não se desfazer. Parabéns, não me desfazer. É legal que eu estou olhando aqui. É legal isso em que eu estou olhando aqui. É legal esse troço que eu estou olhando aqui. É legal os troço que eu estou olhando aqui. Te garanto que é mais... Não! Um cada um com seu gosto, né? Mas... Tenho certeza que é mais trick que dinossauro e que mata a gente! Jogando a pé! Não, 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 pregunte! Gente, não vem aqui! Não vem aqui! Não vem aqui! Chato, velho! Merda! Zero! Tem que desabilitar essa merda? Pronto! Retiração! Tchau! Mãe! Mãe! Comanda, ele girou um bossauro. O Logan, o Wesley e o Argo jogando. O personagem do Mestre Fantasma vai ver o 1 aí. Onde? No Apex. Como assim? Ué, provavelmente tu tem uma conta Origin e tu tem um troço, entendeu? Ah, não pode. Agora só, vou mandar uma foto. O que é isso? Eu tô preso num troço, não consigo aceitar. Que jogo é esse? Convidou você pra jogar Apex. Ó, tu tá aqui já, hein, Cozinha? Aceitava. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ué, eu aceitei, porra Ah, tá, já tô aqui Eu sou essa puta, hein É, entra um aleatório aí Loja, eu me venho com loja, essa porra Com as arminha do... Como é que ela anda aquelas armas de criança pra tocar coisinha? Nerf? Ué, eu vim com essas nerf aqui já Igualzinho É, só a skin que tem lá Só assim, ó É, assim mesmo Alguém caiu no gemidão aí Selecione a lenda Vem, já tem que me enxergar Vem, já tem que me enxergar Isso é o seu campeonato Ivan, escolha a nossa localização para a batalha. Eu tenho que lançar agora. É só eu que estou controlando, tá ligado? Hum, é só os vídeos. Tem um... se eu apertar, acho que I. Ele... Ele se solta do time. É em primeira pessoa, não é terceira, fantasma? Hum? É em primeira pessoa, não é terceira, fantasma? É em primeira pessoa, não é terceira. Já é uma coisa a favor. Atenção. Primeiro sangue. Primeiro sangue. Já mataram um. Eu estou meio perdido com a questão de arma. O que é o que? Normal, né? Ah meu, tem como tirar esse negócio de ficar selecionado mal? Como assim? Um tanque... Tu clica e seleciona, tá ligado? Tu clica e seleciona, tá ligado? O que é isso aqui, moço? O que é isso aqui, moço? Alô? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Deixa entrar alguém. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tá demorando, viu? Quero a ação. É bem rapidinho, cara. Não dá 5 minutos. Talvez seja algo bom neste momento. Vou fazer mais uma coisinha aqui, deixa eu aumentar o som. Deu. Não vejo. Está aqui comigo. Tem barreira? Não vejo. 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 Como é que ele está? Atrás do que está aqui. Tem dois, tem três aí atrás do que tem. Não vejo. Ameida acaba muito rápido. Ah, foi o quanto tinha que tomar as caras. Ah, vai se foder. Por que ele tomou um tiro e não morreu? Ele está com todas as proteção possíveis. Será que o nosso amigo vai nos recuperar? Eu duvido muito. Eu saí já. Vou jogar BF. Eu visei o Bills em BF. Não tem mais o que fazer. Eu não estou. É. Eu não vou jogar BF. Eu não vou jogar BF. Eu já não vou jogar BF. Eu fiz um caixão. Do que estão ouvindo. Ainda de atrás. Muito. O que é? O que é isso? 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 O que é isso?